A Royal Enfield não está de brincadeira. Novas Thunder and Lightning, duas motocas 650 cilindradas, estão a caminho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Americano de Araque. Reportagem da revista Visure Town, revista lá da gringa, que traz a reportagem dizendo o seguinte. Royal Enfield lança novas Thunder and Lightning, edições especiais dentro da plataforma 650. Na realidade, as motos são versões atualizadas e modificadas das já conhecidas Interceptor 650 e Continento GT, mas que ganharam uma nova roupagem e se apresentaram de uma forma bem interessante. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes, Americano, pedir para você se inscreva no canal. Somos mais de 103 mil amigos do canal e você é o responsável direto por fazer esse canal o maior canal de motociclismo custom do Brasil. Aproveite, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, porque são essas ações que fazem o que o YouTube recomende o nosso vídeo e o nosso canal. Outra coisa, Americano, quer participar do sorteio dessas duas motos custom, Mad Max, aqui no canal, você ajuda o canal Moto Diário, participando do sorteio desta linda Kawasaki Vulcan VN 1500 e desta Suzuki Boulevard M800. É só entrar no link aqui no soumaiscustom.com.br e você, ao adquirir uma cota, ajuda o canal Moto Diário e participa do sorteio dessas motos pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Reportagem na tela, revista Visor Down. Royanfield lança novas Thunder e Lightning, edições especiais da plataforma 650S. Duas novas edições das motocicletas foram anunciadas pela Royanfield, como Thunder Edition, que seria a Continento GT, e a Lightning Edition, que seria baseada na Interceptor, aqui na esquerda e direita do seu vídeo, respectivamente. A Royanfield anunciou as duas novas edições especiais, as versões baseadas na plataforma 650S. das motocicletas, então essa versão aqui seria a versão baseada na Continento GT, uma versão que ganha uma bolhazinha, para-brisa, bem diminuta, né? Parece também que a moto ganha os alforjes laterais. Além disso, a moto ganha também um protetor de motor, aqui o famoso mata-cachorro, né? Uma melhora aí no assento, ganha um assento, segundo a reportagem aqui, um assento de moto Touring, né? Para longas distâncias. Enquanto que para a versão Lightning, que seria baseada na Interceptor 650, a moto ganha algumas alterações que a fazem parecer ainda mais como a moto Scrambleer. Essa seria a característica principal, né? Basicamente, tem as mesmas alterações ali, alforjes laterais, parece que tem uma reformulação do banco, né? Mas também, diga-se de passagem, o banco da Interceptor 650 é um banco que deixa bem a desejar, né? Vamos dizer assim. E ela também ganha o protetor de motor, né? Que seria o mata-cachorro. Também ganha o windshield aqui, que seria a bolha, né? Uma bolha bem pequenininha. Parece que tem uma reformulação também na posição dos retrovisores. E a grande realidade é o seguinte, qual seria a real intenção da Royal em lançar essas variações dessa moto? Só que eu acho que ela aproveita do grande sucesso dessas motos no mercado mundial e está atualizando as motos, deixando as motos mais confortáveis, mais atraentes, né? Para que elas possam se despontar ainda mais no mercado mundial. E nós, né, americanos, continuamos aí na expectativa da chegada de uma outra moto dentro dessa mesma plataforma, que é importantíssima aqui para nós, que seria a Super Meteor 650, né? Que, de certa forma, vai revolucionar o motociclismo custom aqui no Brasil e nós esperamos ansiosamente que essa moto chegue aqui no Brasil já em meados desse ano de 2023, no segundo semestre de 2023, se der tudo certo. E você, gostou dessas motociclis? Deixe seu comentário no vídeo, escreve aí para nós. Vamos participar aqui do chat, vamos falar um pouquinho sobre essas motocas e sobre esses novos projetos da Royal Enfield, sobre esses novos projetos da Royal Enfield, que, ao meu ver, só vem engrandecer não só o motociclismo mundial, mas também o motociclismo nacional. Beleza, americano? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. O americano pensou num espaço legal para o motociclista, cara? Então você tem que conhecer o V2 Motor Hub, que é apoiador aqui do canal. Serviço de mecânica, customização, barbearia, lavagem técnica, hotel para sua motoca, bar, restaurante, tudo isso em um único ambiente, cara, além de palco para shows e ensaios de banda de rock. Quer melhor do que isso, papai? Não tem, não. É lá que você vai.